Música Presidenta da República Francisco Guterres Lolo considera a remodelação nessa prática normal para o membro governo Sira. Música Tal como disse na cerimônia de posse realizada no passado dia 22 de março, a proposta de substituição de membros do governo pelo primeiro-ministro é uma prática normal no funcionamento de qualquer governo. Esta substituição é também feita para responder às necessidades pontuais definidas pelo primeiro-ministro e por este governo constitucional no que concerne a políticas e programas para as áreas ligadas às terras e propriedades e à igualdade de gênero e inclusão. Excelências, o reconhecimento definitivo do direito à propriedade sobre bens imóveis é uma das grandes questões por resolver na nossa ainda jovem república. Trata-se de um direito que foi longamente negado ao nosso povo, pois que era a política colonial portuguesa, que era a que se seguiu durante a ocupação indonésia, privilegiavam a concepção da terra como pretença do Estado, privando da terra as populações indígenas e os entes locais. Além de Né, o chefe de Estado Mosh agradece para a família em posse do Sira, que oferece a honra à sirenei família onde servir o povo no Estado do RTL. E a quinta-feira, Né, Presidente da República, foi possível membro do Governo Fonrua, composto secretário de Estado de Igualdade e Inclusão, Maria do Rosário de Fátima Correa, no secretário de Estado de Terras, no propriedades, Eldino Rodrigues dos Santos. Participa da cerimônia tomada da posse, Né, membro órgão titular no Mosh Família em posse do Sira. Bem-vindo a Semenes, Agostinho da Costa, GEMEN. Tchau. Tchau.